Ela vestiu a mini saia, deixou o carro na praia e sentou com as amigas pra jantar Ele garoto estrangeiro foi pra Europa sem dinheiro e virou músico de bar Ela escolheu a mesa de primeira, que era a música brasileira, ela adorava escutar Ele economizou no flerte, mas cantava com falsete pra tentar impressionar E eles já não paravam mais de se olhar E os sorrisos já saiam assim, sem disfarçar Bastaram duas noites pra se apaixonar Mas ela teve que voltar pra casa Ela é mulher independente, mora em outro continente, bem do outro lado do mar Ele era viajante, mochileiro experiente, não era problema viajar Ela pensou em Londres, desafiou ele a se aventurar Ele deixou tudo pra trás, se despediu dos amigos do trabalho e foi pra lá E a cidade que nunca para fez parar Até um Big Bang atrasou pra não atrapalhar E viveram dias lindos de um jeito que nem o destino quis mais separar Meu amor, eu tinha que ficar Meu amor, eu tinha que ficar Não vou mais voltar Não vou mais voltar E aí